Olá, que bom que você veio. Eu estava com saudades de conversar com você. Já sei, estou vendo em seus olhos, você está triste, não está? Aconteceu de novo e você não se conforma, não é mesmo? Olha, eu sou o Senhor. A gente se conhece há um bom tempo, desde quando você era pequeno. Na realidade, muito antes disso, você nem se lembra. Preciso lembrar você de uma coisa. Minha misericórdia dura para sempre. Eu sou o único que pode curar suas feridas e sarar a sua terra. Eu brinco por você. Brinco contra todos os que querem maltratar você. Mas eu preciso que você me escute. Se você ficar atento, eu vou sussurrar no seu ouvido. Vai por aqui. Não vá por ali. Este é o caminho correto. Confie em mim de todo o seu coração. Pare de se apoiar no seu próprio entendimento. Olha, se você fizer isso, eu vou consertar as coisas para você. Vou endireitar os seus caminhos. E mais, você vai se tornar sábio e vai se apartar do mal. Se você quiser sabedoria, eu espero que você queira, peça a mim. Eu vou dar a você com grande alegria. Vou ensinar você um monte de coisas. E vou guiar você no caminho certo. Fique tranquilo. Meus olhos estarão sobre você para aconselhar-me-se. As coisas estão difíceis para você. Problemas, dívidas. Você está cansado de viver, não é mesmo? Pois é. E pensar que eu criei você para ser feliz. Eu sou o Senhor Deus, seu refúgio e fortaleza, seu porto seguro. Eu vou até você para socorrer você nas tribulações. Por isso, não fique temeroso com seus problemas e suas dívidas. Olhe, ainda que a terra se transtorne e os montes se apalem no seio dos mares, ainda que as águas se revoltem, eu estarei sempre aqui do seu lado. Eu cuidarei de você. Deixe eu ensinar você umas coisas sobre dinheiro e finanças. Olhe aí, disso eu sei. Eu entendo. Não acumule dinheiro aqui na terra, pois você pode perder tudo a qualquer momento. Você pode ser roubado, pode ocorrer uma inflação, problemas econômicos. O segredo é investir no céu. Lá é seguro. O dinheiro do céu, ninguém vai lhe tirar ou roubar. Sabe qual a diferença entre o tesouro da terra e o tesouro do céu? É que onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. A melhor riqueza é praticar o bem. Seja rico de boas obras, generoso em dar e pronto a repartir. Sabe qual o problema da riqueza? É que se você ficar rico, pode cair em tentação e cair nas ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Na verdade, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e pode levar você à cobiça e até a se desviar da fé. Então, que tal me buscar primeiro, antes de todas as coisas? Se você fizer isto, não sentirá falta de nada, porque eu vou dar a você tudo o que você precisa. Vá em paz, meu filho, e seja feliz ao meu lado.